Alô todos nossos espectadores do Mundo do Carnaval, estamos aqui com mais uma edição, dessa vez trazendo a grande pessoa, um grande fotógrafo, desenvolvedor de conteúdo do Mundo do Carnaval. Quero apresentar para vocês ele, o fundador desse canal, Paulo Costa. Seja bem-vindo, Paulo Costa. É uma grande satisfação, essa honra de estar aqui contigo, mais uma vez nos prestigiando, nós conhecemos, pelo menos todos os que nos acompanham, conhecem o grande fotógrafo que é o Paulo Costa. Hoje nós trazemos ele aqui para falar um pouco da pessoa, conhecer aí a sua história, trajetória, e até o momento que você se encontra hoje, tá? Fique à vontade, saiba que a casa é sua, normalmente você está do outro lado da lente. Pois é, eu acho que é a parte mais difícil, nós estamos acostumados sempre a entrevistar, sempre a perguntar, mas depois eu fui percebendo que é um troço interessante, tá? Que nós temos o nosso dia a dia corrido e não prestem atenção em nós mesmos. Eu achei muito legal essa história de eu poder falar um pouco de minha própria história, valeu. Poxa, é verdade, é verdade. Porém, hoje nós viemos aqui para falar do Paulo, o homem Paulo, e nós queremos começar do começo. Vamos começar lá do fundamento? Queremos ouvir um pouquinho da sua infância, como foi sua infância, sua criação. Bom, cara, eu... Paulo César Costa, eu sou pai de três... Eu tenho três filhos, o Alexander, o Thiago e a Rafaela. E tenho cinco netos, tenho o Miguel, tenho um casal de gêmeos, Gustavo e Guilherme, tenho o Gael também e tenho o João Vitor. Então, detalhe, só o homem, nada de menino. Aliás, eu acho que isso é uma coisa que predomina na minha família. Porque lá em casa, eu tenho cinco irmãos, uma menina que é gêmea com um menino. Então, quer dizer, menino lá é coisa rara. Família grande, família grande, família realmente grande. É legal ter uma família grande. Porque a casa sempre está cheia, a bagunça é coisa certa. Hoje, bagunça... Uma coisa é garantida, a próxima geração de fotógrafos vem aí. Só que antes de falar ali dessa nova geração, eu queria perguntar ao senhor sobre os seus filhos. Será que tem alguém ali que já está triando esse caminho? Olha, na verdade, eu acho que... Curioso, o meu filho mais velho, ele não é dado muito ao carnaval. Ele sempre prestou atenção nas histórias que eu conto do carnaval. Mas ele, e de lá, ele nunca foi disso. Aí, tem o Tiago, que é o do meio, esse já é envolvido com o carnaval. Ele trabalha na Liesa. E tem a Rafaela, que também é envolvida com o carnaval. E aí, o que aconteceu? Os dois filhos da Rafaela, que são gêmeos, também estão migrando para o carnaval. O João Vito, que é o do Tiago, não, ele gosta mais de futebol. E o Gael, que é o mais novinho, está na fila de espera para ver o que ele vai decidir. Mas eu acho que tem essa influência, sim, de eu estar ligado ao mundo do carnaval, está puxando um pouco o país. Eu acredito que sim, que isso realmente seja uma verdade. Tem um detalhe interessante. O carnaval está na nossa vida. E quando eu falo na nossa vida, eu e meus cinco irmãos. Porque a minha mãe, ela era fanática por duas coisas. Corne Damião e carnaval. Então, foi que meio que forçado, nós entrávamos para esse mundo do carnaval. E aí, eu tenho o meu irmão mais velho, que já foi diretor de harmonia, já saiu na Grande Rio. O meu segundo irmão mais velho, ele já saiu no Barco da Onça, ele trouxe todo. Hoje, não, porque teve um acidente, aí já não dá para ficar pulando tanto. O meu irmão mais novo, também, já curtiu o carnaval de Avenida, enfim. E saímos no Banho de Irajá. Isso aí teve uma situação interessante, que na época tinha aquela confusão de não podia se encontrar o Barco com o Cacique, o Cacique com o Boêmio, que a pancadaria comia. E lá em casa, já não era um troço curioso. Como é que nós íamos brigar se já saía de casa? Eu no Barco, meu irmão mais velho no Barco, meu irmão mais novo no Boêmio, e o meu irmão de criação no Cacique. Vai brigar como? Não tinha como brigar, entendeu? Então, assim, além de nós não brigarmos, era interessante que, mesmo que a gente estava no Anjos, no coletivo, o pessoal entrava, quando o pessoal ia naquela época, pô, é um barco, pô, lá o cara era meu irmão. Quer dizer, você que achava que ia ter apoio, na verdade, não tinha apoio, porque, pô, não tinha como escolher. Pô, eu só porque é carnaval, deixei de ser seu irmão. Pois é, entendeu? Então, eu percebi que teve todo um mix dentro de casa. Isso, com toda certeza, foi, né, que ali influenciou, até essa diversidade que o senhor teve, toda essa malevolência para lidar com toda essa situação. Sim, sim. E, assim, eu queria entender um pouquinho melhor sobre a sua introdução nesse universo. Nós já entendemos que é algo que é quase genético, é hereditário. Eu já entendi que está sendo passado ali entre gerações, só que eu queria entender como foi a sua introdução nessa área, onde tudo começou. Bom, começou, como eu disse, com a minha mãe. Como ela nos levava, ela tinha a preocupação de fazer fantasia para todos os filhos, e ela levava para a Cinellandia, aqui na época, tinha o desfile de fantasia. Então, o teatro municipal estendia o palco até a Cinellandia, e o pessoal que vinha, a gente lavava lá dentro, depois vinha para fora do teatro e mostrava. E toda a volta da Cinellandia tinha bandinha, tinha música, tinha tudo ali. Fora isso, nós tínhamos o desfile da escola de samba, na Rio Branco, porque uma galera semelhante a isso aí, que caixote. E aí nós fomos gostando do carnaval. Bom, fui ritmista de várias escolas, Grande Rio, Nilo da Tijuca, Viradouro, Capçol de Pilares, Arrastão de Cascadura, enfim, um sem número de escolas de samba eu fui. Na verdade, eu fui ritmista até o ano de 2015. Em 2015, assim, eu sempre tive uma visão de que o carnaval, para mim, tinha que ser prazer. Eu tinha que sair de casa para me divertir. Então, o que eu fazia? Cara, chegou o carnaval, eu pegava o Paulo Trabalhador, deixava em casa. E ia para a avenida o Paulo Fulião. Então, não era porque eu não queria brigar, não queria beber. Eu queria simplesmente ir lá brincar o meu carnaval. Se estava cansado de ir para casa, chegava em casa, dormia, acordava, ia para a avenida. Não interessava se, pô, está na cidade, está no bairro longe. Isso, para mim, não era o cansativo. Desde que eu ficasse feliz brincando no carnaval. E aí eu fui para a bateria. Cara, eu cheguei a desfilar num único dia, num único carnaval, em sete escolas. Então, as fantasias eram trocadas de tipo, acabou, corre para outra, acabou, corre para outra. Mas eu me sentia feliz assim. Em 2015, nós começamos, eu comecei a ter pequenos aborrecimentos com o diretor de bateria, situações todas, aí eu parei para ver o seguinte, já está na hora de eu parar com o carnaval. Porque já não está me dando mais, como diz a pessoa, aquele tesão de sair de casa e me divertir. Já estou saindo de casa e tendo atleta. Então, aí eu parei em 2015 de ser desfilante. Mas eu vou ser sincero, até a parada, eu me diverti muito, brinquei muito com o carnaval. Fui da época que você, para pegar uma fantasia, você ficava um dia inteiro numa escola. Já teve época de, pô, um colega nosso, a mulher dele, isso foi interessante, ela fez comida para nós dois. Falou, tem comida na panela, eu estou saindo, vou para a casa da minha mãe. Ela saiu, ficamos nós dois. Fomos para o Salgueiro pegar a fantasia, 10 horas da manhã. 4 horas da tarde, onde nós estávamos, no Salgueiro, esperando a fantasia. Às 19, nós íamos desfilar na Unida Tijuca. Deu 5 horas, onde nós estávamos, no Salgueiro, pegando a fantasia. O que aconteceu com o almoço que ela fez para nós? Pela panela. Não fomos almoçar. Entendeu? Então, só que, assim, esse desgaste todo, para nós era transparente, porque, pô, você tinha a compensação. A hora que você pegava a sua fantasia, que você ia, pô, vestir e vai para a Avenida, tudo aquilo que passou, passou, cara. Tá? E o carnaval tem uma coisa interessante. Eu sempre digo o seguinte, quem nunca desfilou, desfila pelo menos uma vez na vida. E, se Deus quiser, nós vamos nos encontrar, eu quero ouvir você falar o que você sentiu no momento que você coloca o pé na Avenida. Hoje eu digo o seguinte, a arquibancada completa dá em torno de 72 mil pessoas. Uma escola de samba tem em torno de 5 mil pessoas. Então, você imagine que aquelas 72 mil pessoas, na hora do desfile, todo mundo tem problema. Isso é um fato. Mas vai catar um problema naquele momento, naquelas pessoas? Não vai achar. Vai catar um problema naquele momento, num desfilante da escola? Não vai achar. Por quê? Porque a energia está toda concentrada, que as pessoas querem te divertir, querem realmente estar feliz naquele momento. E isso realmente passa. Porque o que muitas pessoas não imaginam é que uma concentração, dependendo de onde você mora, você se concentra e leva nove horas antes do desfile. E eu uma vez falei para o meu irmão mais velho, que era diretor de harmonia, eles fizeram um seminário e eu falei, sabe o que é transparente? O que não é transparente num desfile? É que um casal que mora em Japeri e tem um filho desfilante, aquela criança se concentra dez horas da manhã para desfilar às sete horas da noite. Aí você fala assim, é um absurdo. Vamos lá, vamos botar na ponta do lado. Toda mãe, o que ela faz com a criança? Dá banho na criança e qual é a palavra-chave? Joãozinho, não se suja a máscara e você já vai sair. Isso é o... Então o que aconteceu? Quer queira, quer não, o Joãozinho se concentrou a partir do banho. Dez horas. De Japeri para a cidade, são mais duas horas de trem. Então você, pai e mãe, sabe que tem que sair no mínimo de casa às quatro horas da tarde. Então ela deu banho no Joãozinho às dez, foi lá se preparar, deu almoço para o Joãozinho. Ninguém sabe disso, mas o Joãozinho, ele também não está nem aí. Ele quer mais eu chegar na avenida. Se a mãe dele acordar e dar banho às sete horas da manhã e trazer para a avenida, ele está topando. Porque ele quer a bagunça que está na avenida. Entendeu? Até porque a hora que ele dormir, alguém coloca ele no colice, aí está na hora de você se virar. Eu vim, brinquei e dormi. Me levar para casa. Mas é um troço que é para todo mundo. Para a bateria, tem uma coisa que eu falo que é o desgaste maior. O ritmista, ele se concentra quatro horas antes do desfile. Porque você tem que saber onde está o caminhão para pegar a peça. E você entra na avenida, como é que funciona uma crise só por aí? Você tem a central do Brasil, balança, consenso balança e tem o correio. A área ímpar. Então o que acontece? Quando a primeira escola está na avenida, a segunda já está concentrada e a terceira já está atrás dela. A quarta já está atrás dela. Então, na verdade, se concentram quatro escolas por vez, só uma desfila. Mas à medida que vai andando, a sequência daquela hora já está atrás. Então você não está desfinando, mas está concentrado. E como os primeiros a entrar na avenida são ritmista e comissão de frente, entrou e ficou. Eu te pergunto, o que é que tem uma máquina que sabe cair? Você entra e fica parado até o horário da sua escola. Só que assim, qual é o maior inimigo do desfinante? A chuva. Porque com a chuva, não te dá a opção de você ir para onde com a chuva. Então, qualquer lugar que não chova, quantas pessoas estão naquele buraco? Todo mundo está ali. Só que o ritmista, ele é responsável pela peça dele. Então, a prioridade de não pegar a chuva é da peça. Você que... Talvez ele até guardaria a peça e ele mesmo fica na chuva, mas guarda a peça. Exatamente isso. Paz, é realmente uma paixão indescritível. Só quem vive, realmente, se você ainda não participou, eu também te aconselho. Participe, vai lá, veja. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Nós vamos voltar nesse assunto de novo. Calma aí que nós iremos voltar nele. Só que ali, quando você deu o exemplo, me fez lembrar de algum... Me fez pensar aqui um pouquinho. Eu queria saber ainda sobre a sua infância. Onde foi que você residiu? De onde o Paulo Costa vem? Bom, eu residiu no Jardim América, em um bairro da Zona Norte. Minha mãe teve a felicidade de comprar o terreno e construir a casa do gosto dela. Até porque, como eu te falei, como ela gostava de festa de corna do Damião, 27 de setembro, não importava qual dia da semana caísse. A bichinha tirava a festa em setembro, fazia todos os doces, fazia todas as comidas para a festa de corna do Damião. Só que nós falamos o seguinte, nesse dia, o hospital do estado onde ela trabalhava, era transferido para a nossa casa. Porque todos os médicos, todo mundo estava lá em casa. Então, eu falo assim, a hora de passar mal é 27 de setembro. Tu não vai entrar em fruta para procurar médico nenhum. Pelo contrário, vai ter médico demais para te atender. Então, o que a minha mãe fazia? Em setembro, ela entrava de férias e se dedicava, literalmente, a corna do Damião. Então, ela tinha o prazer de fazer mesas, dar doce em saquinho e fazer festa. Então, o que ela fazia? Cinco horas da tarde, dia 27, ela pegava sete criancinhas, levava lá para dentro de casa, porque a minha casa era enorme, é enorme, meus irmãos moram lá. Tinha varanda, tinha quintal, ela botava doce, comida, pegava as criancinhas, largava lá. As crianças faziam uma bagunça para a mãe e família. Porque só podia ser criança. Você, pai e mãe, não podia controlar a criança. Você tinha que dar a criança na mão dela, ela botava na varanda lá e deixava a criança fazer o que quisesse. Mas sabe o que é que é que é que o que quisesse? Ela deixava fazer. Aí, acabava aquele tempo da chancinha, limpava tudo, ela ia dar doce de corna de mão e saco. Aí, já era para os adultos pegaram doce. Dava lá cinco mil, cinco mil para o saco. Acabava aquela bagunça de saco, arrumava tudo de novo para quando fosse à noite, ela dar festa. Dar festa com comida, com bebida, chope. O pessoal da Brahma, porque antigamente as festas eram chope, o pessoal da Brahma já reservava os 300 litros de chope, dependente de ela pedir. Porque os caras já sabiam que era certo, corna de amião, você baixou um batalhão de dois, 300 litros de chope. Era certo isso. Então, lá em casa, sempre foi uma casa de festa. Deu porque a minha mãe não abria a mão do corna de amião dela e não abria a mão do carnaval. Quando a minha mãe faleceu, aí que está uma incrível coincidência. Eu tenho a minha sobrinha, que é de 26 de setembro, e já faleceu também. E tem meu sobrinho, que é de 27 de setembro. Então, quer dizer, de uma maneira ou outra, a festinha está lá presente, não abandonou. Então, a minha infância foi a infância de menino elevado. Eu não gostava de estudar, entre as... Eu não ia para a escola. Eu gostava de estudar. Mas não ia para a escola, porque o que acontecia? O ensino público, antigamente, era bom pra caramba. E aí, eu aprendia. Só que acontecia o seguinte, a professora ensinava que um mais um é dois. Eu entendia que um mais um é dois. Na minha cabeça, ela passava mais dois dias ensinando que um mais um é dois. Eu não queria ir para a escola, porque eu já sabia que um mais um é dois. Eu não sei como é que eu fazia isso, mas eu me incomodava com a repetição do ensinamento. Eu não ia. Ficava soltando pico, jogando bola de gude. Era muito bom em pico, muito bom em bola de gude. Só que tinha um detalhe. A escola pública, ela tinha o bendito do boletim escolar. Era meu inimigo mortal. Porque a minha mãe trabalhava, sábado, de quinto de dia, ela estava em casa no sábado. Aí, quando ela pegava as roupas para ver, para lavar, as coisas tudo, as dos meus irmãos estavam sujas e a minha estava ali, impecavelmente limpa. Menos suja que das outras, claro. Eu usava as minhas as vezes, então ela era menos suja. Minha mãe, porque ela estava com a outra orelha, não falava nada. Chegou uma época que ela começou a marcar mais e eu não percebi que ela estava marcando mais. E também, nessa mesma época, uma diretora chamada Doneria, que parece que as duas tinham combinado, passaram a me marcar mais. Por que você não vem sempre à aula? É por isso. Eu aprendi com facilidade e achava que a gente não tinha que ir. Só que tinha um detalhe. Quando eu ia à escola, eu ficava atento a tudo que a professora ensinava. Eu ia para a escola para aprender. Aprendia, esquece, não volta mais lá. Só no próximo... Então, eu fazia essa bagunça. Tanto que, quando tinha a entrega do boletim aí, que eu fui pego, o que o responsável tinha que assinar. E as minhas notas eram B, MB, que era muito bom, ótimo, e I, que era insuficiente. Nas matérias todas, B, muito bom e ótimo, funcionava. Mas, quando chegava a minha frequência, deu ruim. Era I demais. E aí, nesse meio tempo, antes da minha mãe ver o boletim, essa bruneria me condicionou a só entrar na escola com um responsável, ou minha mãe, ou meu pai. Aí, pô, quando minha mãe foi à escola, a primeira coisa que eu pedia a tua pessoa. Eu falava, isso aí, eu tive que falar, né? O que que o Colossal ia fazer enquanto o meu avião vinha para a escola? Soltava a pipa, eu lavava a bola, enfim. E aí, o resultado final desse gênio foi que eu ia para ir para a garota. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque o resultado final é muito para a sua. Mas, eu agradeço, Dona Elia, por ter feito isso. Agradeço a minha mãe pela chinelada que ela me deu. Hoje, eu entendo com muita clareza que não era a melhor coisa que eu estava fazendo. Felizmente, eu tinha a facilidade de aprender, mas não é o certo. Você tem que ir para a escola todos os dias. Mas, Deus me deu aí umas lambadas. Está certo. E todo esse trajeto trouxe o senhor a ser a pessoa que é hoje. Pô, muito bom, muito bom aí entrar um pouquinho nessa vida pessoal. Não só eu, assim como todo mundo que hoje nos assiste. e chegamos ao ponto, digamos que, principal. Porque todos que te acompanham de uma forma ou de outra te admiro pelas imagens que você já trouxe para a gente. Por essa sensação que você estava falando, nós que nem estávamos, talvez, lá na Sapucaí, mas através ali daquele ângulo, a imagem, a iluminação, o momento certo, nós sentimos aquela sensação. E nós queremos entender agora como foi essa introdução do Paulo à fotografia. qual foi a primeira vez que você pegou ali uma câmera fotográfica ou quem foi que te induziu à fotografia? Nós entendemos que o carnaval é quase está passando no sangue. Vai tirar sangue, não tira sangue, tira carnaval. Tira carnaval, é basicamente isso. Mas como foi que foi introduzido ali essa arte do visual ao Paulo Costa? Bom, isso veio a partir de 2015. como eu era fanático pelo carnaval em 2015 tipo assim, não vou mais para a avenida. Aí fiquei parado ali antes do carnaval desesperado pensando o que eu ia fazer e o que não ia fazer. E aí entra o meu filho mais velho o Alexander. Eu contava sempre as minhas façanhas, as minhas histórias para ele. Ele sempre ouvia e aí um belo dia ele falou pai, por que que você não coloca isso num blog, não coloca isso na mídia? Eu falei, pô filha, não tenho muita intimidade para isso não. Ele falou, pô, dá para fazer cinco e tal. E aí ele sentou lá no computador e montou lá uma panela de blog. Conta aí sua história. eu contei alguma coisa, formatou e pô, você de onde antes vai poder contar a sua história. Eu comecei a fazer o blog que era exatamente o período que a minha mãe me levava. Eu fui contando toda a minha trajetória com o carnaval desde de criancinha. E como era muita coisa, eu fazia um blog por semana porque eu estava fiquei com aquela ansiedade de falar, 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 coloquei o blog. Aí, o que aconteceu? O meu filho, ele é fanático de tecnologia, ele é programador, enfim, design, ele falou, vamos criar um site. Eu falei, poxa, mas aí já vai complicar a minha vida. Não, eu vou criar um site de maneira que você vai conseguir alimentá-lo sozinho. mas voltando à tua pergunta, na verdade, o culpado de eu estar aqui hoje é o meu filho mais velho que insistiu que eu falasse do carnaval, falasse assim abertamente para todo mundo. E aí, eu acabei fazendo, comecei com os blogs, depois veio o Facebook, ele criou, é uma página para mim, eu fui, quis transformar o que eu já tinha colocado no blog para passar para o Facebook, mas não era tão simples assim, mas ele foi me dando apoio, eu fui fazendo, fui fazendo, então eu fiquei com o blog no site e com o Facebook. E aí, eu comecei a tentar entender como é que funcionava aquelas centenas de dezenas de fotógrafos na avenida, como é que era aquilo, tá, que eu queria ser também. E aí, eu comecei a entender o seguinte, pô, vai ser uma maneira de eu ainda continuar ligado ao carnaval. Eu não era mais ritmista, mas estava dentro do carnaval. Só, não foi um troço tão simples como eu pensei, não. A entrada na avenida no carnaval doeu. Hoje, nós temos aqui celular de última geração, coisa, coisa boa. Mas antigamente, aquele celular Tabajara. Então, é curioso o seguinte, como as pessoas que estavam na época já, todo mundo já com câmera, enfim, os profissionais formados na avenida não te davam a menor chance de você que estava começando. É como se todo mundo já nascesse grande e já fosse fotógrafo de carnaval, enfim. E eu me lembro que começou, eu e a minha esposa, que não era tão fanática para o carnaval, ela é por tenência fanática, a situação toda, desculpa, ela ia para o desfilar. Ah, isso tem um detalhe. Eu, quando era desfilante, nós tínhamos o hábito de comprar para ter uma coisa curiosa. minha mãe tinha esse hábito de comprar ingresso para arquibancada, eu contuei com isso, casei com uma pessoa que a família tinha o mesmo hábito de ir para arquibancada e aí o que aconteceu? A diferença nesse tempo moderno é que eu era assistente e desfilante. Eu chegava com a fantasia, deixava no reservado lá na arquibancada, que você entra e tem o reservado na fantasia, assistia o desfile que tinha até chegar a próxima hora do meu desfile, eu saía, pegava a fantasia, ia pegar a bateria, desfilava, voltava para arquibancada. Então, teve esse hábito. Minha esposa, quando eu fui para essa parte de ter o Facebook, ter esse troço todo, tinha que ter alguém para me ajudar. E ela, se pontificou a ajudar. Eu me lembro que foi, eu fui implacável com ela. Por que, cara? A vida de você acompanhar um dia a dia de um desfile, de ensaio, técnica, as situações todas, não é para qualquer um não. Você imagina o seguinte, os desfiles oficiais começam sexta-feira a série ouro, sábado a série ouro, domingo o grupo especial, segunda-feira do grupo especial, terça-feira a intendente magalhães com a série bronze, prata e avaliação. Só que, você começa na sexta-feira tipo nove horas da noite, você vai para casa tipo seis horas da manhã, só que todas as fotos, tudo que você fez, você tem que tratar e postar para o pessoal ver. Então, você não chega em casa e dorme. Você dorme quando você consegue postar alguma coisa e vai dormir. Só que, quando você pensa dormir, tem hora de acordar, porque seis horas tem que estar de volta na avenida. Então, isso são os quatro dias seguidos de carnaval que você fica. Entendeu? Então, é muito cansativo e a minha esposa topou isso. Então, quando eu falo que eu achei que ia ser fácil entrar nessa ciranda de fazer foto, fazer vídeo e chegar lá e postar, não foi tão simples assim. Em 2018, nós chegamos essa plataforma. No carnaval de 2019, eu pedia, veja bem a situação, eu pedia aos assessores de imprensa da escola para que nos mandasse o GELISE, que é o documento que diz o que a escola vai fazer, enfim. E muitos dos assessores de imprensa não mandavam. Eu me lembro que o assessor de imprensa da Paz Miguel chegou ao ponto de me perguntar qual era a ferramenta que eu tinha para divulgação dos eventos dele. Eu falei, pô, tem o Facebook. Detalhe curioso é que o Facebook na época era o boom de tudo. Sabe qual foi a resposta? Não, cara, a gente não manda release para quem tem Facebook, não. Nós mandamos release para quem tem a plataforma toda. Eu falei, pô, mas o Facebook é o boom da... Não, não, não mandou. Ele não mandou. Um outro detalhe curioso foi que em 2019 eu fui criado, nós tiramos o nosso site em 2 de abril, portanto, o carnaval já havia passado. O nosso primeiro carnaval por completo seria 2019. E aí nós pensamos, bom, o insight tech é para todo mundo. Não foi bem assim. Nós chegamos para fazer a cobertura do insight tech, repito, com os celulares tabajara, que nós não tínhamos câmera, não tinha nada. Eu tinha um tabajara 1 e minha mulher tinha um tabajara 2. Então, eu fui para o tabajara e fui para a avenida. Mas nós tínhamos uma coisa que eu agradeço muito a ela. A força de vontade, a perseverança, a vontade dela me apoiar para que desse certo foi um troço que realmente me marcou. tanto que no nosso primeiro insight tech nós fomos ali que o contrário tem dois boxes. Acaba o setor 1 tem um box que está entrando à direita. No setor 11 tem um box para a esquerda. No setor 1 tinha uma entrada para ir para Marquês e Sapocaí. E nós fomos barrados ali porque o pessoal estava querendo a credencial do ano anterior. Muito justo eles pediram a credencial do ano anterior. Só que tem um detalhe. Nós não tínhamos o ano anterior porque nós fomos criados depois do Carnaval. E aí deu impasse. O cara não deixava a gente entrar e falou o seguinte. Para vocês entrarem precisa da autorização do machine. Quem é o machine? O machine é o síndico da parceria do samba. é o cara que no Carnaval é responsável por toda a arrumação toda a preparação da avenida. Ele manda a mágica ao Papa. A avenida é dele. E aí como é que você faz o machine chegar até lá para falar pô gente entra lá. E ficamos esperando 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 as pessoas passarem e nós não conseguimos entrar. Detalhe. A gente viu o machine chegar até a ponta da 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 essa época aí e nunca que vinha aqui. Isso durou 4 horas e 16 minutos. Eu gravei esse tempo porque a minha esposa já estava exausta de ficar em pé. Cara, tem noção do que é você ficar em pé e prolando pô deixa eu entrar mas tem que falar fulano pô que agora aí pô sabe durante 4 horas 4 horas e 16 minutos. Aí veio a coisa que eu achei mais absurda da época o meu filho o Thiago ele trabalhava ele trabalha para a Liesa ele trabalhava com o presidente da Liesa na época que era o Castanheira ele veio passou olhou chegou papai tudo bem o que está fazendo aí aí eu contei a história para ele ele chegou para o cara segurando a pontaria o meu pai passa aí pode o teu pai entra aí cara eu fiquei 4 horas e 16 minutos para alguém o machine vim não veio o meu filho chegou em questão de segundo o cara falou pô teu pai entra aí aí eu fiz o restante do ensaio técnico naquele dia que foi um sábado fiz um domingo só passava por ali quando eu chegava o cara pô tudo bem o senhor o que acontece aquela vigilância do primeiro dia foi totalmente relaxada e nós fizemos todo o ensaio técnico e aí eu fico pensando se o ensaio técnico foi assim como é que vai ser no dia do desfile oficial a cabeça saiu fumaça e tudo quanto é lado porque você para pegar o credenciamento você tem que olhar o edital tem que ver o edital enfim tem que se encaixar dentro do edital primeira viagem maneira de primeira viagem tudo é mais complicado do que o normal e aí nós pedimos pedimos aquele credenciamento saiu o credenciamento de dois crachais de concentração como é que é a concentração aí não adianta perguntar tem que ir lá passar por isso cara concentração eu vou levantar para poder dar uma sensação a concentração é aqui tá o que que ocorre a escola estão formando aqui escola formando na escola desfilando então a concentração te dava o direito daqui para lá o que que você tinha de escola você no caso não via a escola desfilando não aí eu tinha dois crachais de concentração repito os tabajara era a nossa ferramenta o que que nós fizemos eu pedi a minha esposa para ficar plantada no primeiro portão que divide a presidente vaga da marca de Sapucaí ela ficaria plantada durante todos os desfiles gravando tudo que passava por ela e eu fiquei andando por dentro das escolas gravando o máximo que que eu podia então o nosso a nossa primeira cobertura de desfile lá na marca de Sapucaí foi assim minha mulher plantada ali ou seja ela pegava aquele momento de emoção que que a pessoa está entrando e o restante e eu ficava no meio da escola só ressaltando a qualidade do aparelho que era gravado eu estava já então era realmente tudo muito muito mais difícil né e atualmente como é que esse processo aí de filmagem vocês tiram a foto com uma câmera mantém o celular como tem sido na verdade o que aconteceu com o passar do tempo o meu cunhado me deu uma câmera fotográfica que ele possuía pô Paulo vai lá e aí o que aconteceu em lugar de comprar dois celulares era mais fácil já tinha uma câmera comprar um celular só aí aposentamos Tabajara compramos um celular nós começamos eu digo nós fomos buscar o respeito do nosso trabalho porque como nós estávamos ali trabalhando nós nunca incomodávamos ninguém tipo assim se dá para passar a gente passa se não dá a gente espera a hora de alguém falar passa aí tá então nós fazemos sempre da melhor maneira possível aquilo que aquele mês permitia que fosse feito e aí nós fomos entendendo cada passo fomos entendendo cada etapa cada passo de cada coisa que se fazia no carnaval então um clique de uma foto para nós não era um clique comum entendeu o que acontece eu não sabia se eu podia tirar sua foto entendeu então eles chegavam aqui e falavam pô vou tirar uma foto tu pararia de tirar uma foto eu sou famoso quem esperava perguntar posso tirar uma foto aí você pode eu ia lá tirar uma foto então para nós foi sempre tipo assim a sobra mas essa sobra não era uma sobra resta era para nós entendendo como funcionava entender como é que nós tínhamos que fazer dali para frente então cada foto que nós tirávamos e cada vídeo que nós fazíamos eu ficava em casa horas olhando tá eu reconheço que aí eu não estava atrelado à qualidade no primeiro momento a qualidade não foi a minha preocupação porque eu nem sabia o que eu estava fazendo para ser honesto entendeu porque eu não era fotógrafo entendeu eu tinha vontade de fazer então na minha cabeça na cabeça da minha esposa nós estávamos fazendo o melhor e pelo visto estávamos realmente o melhor dentro daquilo que nós tínhamos na mão mas será que aquilo era o certo entendeu então nós fomos passando por essas etapas todas aí no carnaval de 2020 eu me lembro que eu fiz o crediário para comprar uma câmera fotográfica decente tá aí eu tive o meu filho criou o site que ele pegou o Wordpress montou um site fez tudo lá falou pai eu vou criar de uma maneira que o senhor mesmo vai poder alimentar com os dados realmente eu fiquei lá primeiro momento desesperado porque o Wordpress parece um troço muito complexo a maneira que ele fez a forma que eu alimento realmente foi prática e valeu a pena aí eu comprei uma câmera fotográfica só que assim câmera Paulo Paulo câmera você faz o que sozinha ela fala não faço nada sozinha você vira aí e vai atrás do que é necessário e aí eu perdi a um companheiro um fotógrafo lá na avenida pô cara como é que mudou essa câmera ele falou gente companheiro isso aqui bota no automático e vai esquece o resto quer tirar sua foto bota no automático e vai e assim foi feito chegou lá bota na foto pô me sentiu verdeiro fotógrafo porque a câmera fazia tudo só que assim num primeiro momento foi legal mas eu senti ansiedade de melhorar falei pô não pode ser assim a câmera no tempo todo uma hora eu vou ter que mexer aqui pra fazer mas e o medo de eu mexer e sair do automático que o cara botou entendeu aí eu falei pô fui para nada do conhecimento comecei a procurar na internet enfim comecei a dar meu jeito de melhorar a qualidade da fotografia a qualidade dos vídeos e o bom é que a escola de samba tem evento o ano todo tem evento demais na escola de samba e quanto mais evento nós vimos mais a prática ia junto então assim eu ia em evento de ensaio técnico já chegava preparado porque eu já tinha ido a feijoada antes já sabia o que podia fazer o que não podia fazer então quando pô isso aqui é legal eu guardava ali e levava para a avenida para o ensaio técnico pô foi bom mesmo aí levava aquilo e pô o desfile entendeu e nós fazíamos a cobertura da Marquês de Sábio Cair e da Intendente Magalhães sim então o que acontece na Intendente Magalhães você num único dia você faz cobertura de 16 escolas então pô é muito vídeo é muita foto ou você aprende ou você aprende então nós aprendemos e graças a Deus cara nós chegamos a um ponto que assim em 2022 não me falo a memória nós fomos escolhidos fomos classificados quer dizer não é classificado é o Prêmio Mastini o Prêmio Mastini é considerado o Oscar do Carnaval todo mundo que trabalha com o Carnaval na verdade trabalha avisando o Prêmio Mastini então a gente fala que é o Oscar ele foi criado em 2016 Mastini que é o cinto da Sapucaí ele ganhou esse nome porque um repórter francês e samba pra caramba viu ele sambando e achava que ele parecia uma máquina de sambar então Mastini quer dizer máquina de sambar entendeu e aí a Katia criou esse prêmio Mastini em homenagem para homenagear o Mastini e também para premiar as pessoas que trabalham no Carnaval então foi de 2016 para cá em 2022 nós fomos um dos escolhidos para ganhar esse prêmio ela funciona igual a o Oscar mesmo tem três opções e na hora um escolhido só que eu estava eu estou tão acostumado a trabalhar que esse prêmio foi no teatro o João Caetano e o João Caetano tinha o palco voltando a toda a apresentação todo mundo assistindo e lá fora à medida que você era premiado tinha um lugar reservado para você entrevistar e tirar foto o que eu fiz eu fui para lá para ser como concorrente ao prêmio e acabei ficando trabalhando tanto que eu ganhei o prêmio eles chamaram 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 e eu não estava ouvindo mundo do Carnaval eu estava lá fora entrevistando tirando foto o meu neto ele foi lá avó estou chamando o senhor lá o senhor ganhou não sei o que falei caraca ele foi lá pô o Paulo apareceu eu falei gente eu não fui embora não eu estava lá fora trabalhando tirando foto enfim e esse prêmio veio para me dizer duas coisas para mim e para minha esposa vocês estavam certos na persistência vocês estavam certos de fazer da maneira que vocês fizeram tanto que vocês já receberam esse prêmio e aí cara é uma coisa que me deixou muito 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 feliz foi que a minha esposa que não era uma pessoa desse meio profissional a minha esposa que dedicou todo o tempo que ela tinha para me acompanhar pela verdade se nós olharmos direitinho a ideia era minha a vontade era minha deu o sonho era meu ela embarcou de cabeça nesse sonho passou um bom bocado eu me lembro que tinha um momento de escolha de samba que você não tinha direito um copo de água você ficava lá direto sem ninguém te dar uma água e as vezes o dinheiro que você tinha era o dinheiro da passagem ficava lá pô sorrindo alegre com sono ficando tudo isso mostrando pra você pô tava certo aquela sensação de valeu a pena isso aí valeu a pena meu nome é Miriam tá sou esposa do Paulo sou da área da educação tá tenho 67 anos gosto muito das coisas que eu faço da minha profissão e estou ajudando o Paulo nas coisas necessárias que ele gosta de fazer também o nosso início realmente foi bem difícil porque nós não tínhamos o material adequado na época nosso celular era aquele bem né bem ruimzinho mesmo assim não dava o suficiente pra nós usar não vai pra trabalhar assim não então a gente até algumas pessoas né ridicularizavam encarnavam até nele mas esse celular né câmera fotográfica nós tínhamos até que o meu cunhado nos deu também era já era o melhor que nós tínhamos né mas aí também não era tão bom ainda até ele conseguir ter uma câmera melhor então realmente nós passamos por situações assim que nos deixavam mal mas nós conseguimos ali persistindo não você gosta disso você quer fotografar vamos fazer vamos continuar é assim mesmo então tinha coisa a gente nós chegávamos no caso conversávamos nossa hoje foi difícil mas nós conseguimos e vamos tentar passamos por várias coisas assim uma vez nós fomos da Portela é eu fui com ele para fotografar aí ficamos aguardando aí ia começar às 18 eu saí de lá já era 23 horas e não tinha começado e eu tinha que trabalhar no dia seguinte para você ver as coisas que nós passamos deixei ele lá que ele tinha que ficar eu falei eu vou embora vim por madureira passando pela passarela quase meia noite sozinha pedindo adeus cheguei em casa meia noite e pouco aí dormi quando a hora que eu estava saindo para trabalhar ele chegando entendeu e às vezes assim vamos até vamos para a quadra da escola escolha de samba aí nós íamos aí tinha o horário a gente tinha que pegar o ônibus e a gente saia de lá tem que sempre que pegar o ônibus nós íamos correndo para não perder aquele ônibus já aconteceu e nós perdemos porque o ônibus não chegou no horário não apareceu nós ficamos até 3 horas da manhã na central aguardando o ônibus e nada e aí nós conseguimos um grupo que vinha para o mesmo lugar e nos reunimos e pagamos um táxi na época eu vim e fomos embora para casa a gente passou muita coisa assim sabe não foi fácil não como eu falei também para entrar também nós ficamos aguardando uma vez nós queríamos fotografar o ensaio técnico para cair então eles queriam crachá do ano anterior e nós não tínhamos porque nós estávamos iniciando aí fomos aguardando a pessoa para liberar a nossa entrada isso levou muitas horas e eu falei para ele olha eu até falei para ele assim vamos embora que já está ficando chato vamos embora vamos esperar mais um pouquinho eu falei então vamos esperar aí passaram as pessoas por nós e falamos vocês não vão entrar não por que vocês não vão entrar mano estamos aguardando até que apareceu o filho dele que trabalha também no carnaval né e falou pai está fazendo o que aí aí ele falou nós estamos aguardando é a liberação aí ele falou para o segundo ele disse é meu pai eu falei não então pode entrar e desse dia em diante nós entramos direto mas foi muito chato aquela situação para a gente hoje em dia nós já estamos reconhecidos já o Paulo tem entrada livre mas foi muito difícil mas ficou assim não é que eu falo para o Paulo eu sempre falo para ele para seguir em frente para não desistir obstáculos vão surgir como surgiram antes vão continuar surgindo mas que é uma coisa que realmente você gosta então realmente precisa passar por todos os obstáculos e se aprimorando cada vez mais com o que você tem feito que é o que você gosta então realmente nós estamos juntos torcendo por isso para que as coisas aconteçam e estão acontecendo já tem 130 né milhões de seguidores aí então que você continue assim né trabalhando mesmo ele fica assim você perde às vezes noite de sono para poder se dedicar fazer as coisas acontecerem e isso realmente está acontecendo então eu desejo que continue lutando porque você quer pelas coisas que você acredita e você vai chegar onde você quer chegar eu me chamo Rafaela tenho 32 anos tenho 3 filhos mas eu sou carioca nascido e criado aqui no Brasil no Rio e eu gosto de carnaval igual meu pai não muito focada na fotografia que eu acho um pouco mais complicado meus filhos também gostam de carnaval que já vem de família esse ritmo de carnaval ritmo carnavalesco e meu pai e meu pai está muito focado e meu pai está muito focado nesses projetos de blog de sites carnavalesco que eu acho que sempre foi o sonho dele então nada mais justo do que ajudar ele a realizar esse grande sonho dele ser um sonho dele é o sonho da família toda apoiar ele a realizar o sonho realmente ele já teve várias premiações ganhou várias premiações o Premio Machine foi uma delas e eu dou muita força para ele continuar nesse trajeto dele do site que é o que ele gosta de fazer e que realmente dê cada ano suba mais dê mais certo que é para ele continuar realizando o sonho dele ele é bem focado gosta de aprender não desanima pode vir a tempestade que for que não vou ali até o final que eu vou conseguir e eu espero que ele consiga mesmo chegar ao real objetivo dele E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri